Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Saudações Saudações Tá na hora de saber Coletânea de Maria 22 de janeiro de 2005 Do site Outres Dimensions Eu sou Maria Rainha dos céus e da terra Eu os amo, meus filhos Gostaria agora, hoje, neste momento, de falar-lhes da noção de sacrifício, da noção de amor, da noção de sexualidade. Efetivamente, a mensagem da fonte foi transformada de maneira consciente, de maneira deliberada, por forças que eram opostas ao desenvolvimento da verdadeira luz autêntica, da luz do regente de Órion. Essas forças falsificaram, deformaram coisas magníficas e extraordinárias que foram transmitidas pelos Hayot HaKodesh a Moisés. Essa falsificação desviou o homem de esferas as mais sagradas. Essas esferas sagradas, efetivamente, têm por nome sacrifício, no sentido o mais nobre. A vida é sacrifício, a sexualidade, qualquer que seja o prazer, é um sacrifício e uma iniciação. O sacrifício de si, a doação de si no amor, através da sexualidade, permite tocar, apalpar, sentir essa unidade, com a fonte, através da doação de si, através do sacrifício de si, através do amor do outro, dá-se a si mesmo, dá-se, abandona-se o ego, a personalidade. Essa noção de sacrifício sublime, da doação da vida, da doação de amor, foi algo mal compreendido, corrompido, cortado pela humanidade terrestre, desde esse período. Meus filhos, estejam certos de que não há, na sexualidade, qualquer distorção, qualquer erro, de que ela é o ato, o mais sublime da doação de si ao amor, à vida. Em outros espaços e em outras dimensões, a noção de sexualidade não existe, não há o filtro do corpo, mas, entretanto, isso aparenta a sexualidade. A partir do momento em que há doação de si, há troca, há comunicação, há relacionamento. E a vida é posta em relação, em coerência, em coordenação. A sexualidade nada mais é do que isso, tomar, doar, trocar, mas, antes de tudo, relacionar. Ora, a vida, em sua característica, a mais essencial, é uma troca. Olhem meus filhos, os Agnideva, olhem as hierarquias angélicas, olhem os Hayot HaKodesh, olhem o balé dos céus. Há a mesma coisa em suas rodas de vida, em todas as rodas de vida. E essas rodas de vida pedem apenas uma coisa, é trocar, penetrar, dar e receber. Efetivamente, toda essa beleza, toda essa transmissão está, há 3.500 anos, adulterada, deformada. A particularidade do ser humano sobre este planeta é a de cristalizar o que ele pensa. Vocês se tornam realmente o que vocês pensam, e o pensamento falso induz a um funcionamento falso. A sexualidade é um ato sagrado, assim como o Espírito Santo é uma comunhão com a fonte. E essa comunhão com a fonte é um sacrifício. Eu efetivamente disse sacrifício, e não dor. O modo de viver o sacrifício pode, por vezes, ser chamado dor. Mas essa dor é simplesmente uma torção, uma distorção entre seu pensamento passado e sua consciência do presente. A partir do momento em que vocês aceitam totalmente seus pensamentos passados, eles se integram em vocês, à luz de sua consciência nova. A partir do momento em que vocês, em vocês, não há mais qualquer julgamento de si mesmos, do outro, naquele momento, a relação surge no sentido. O mais nobre, a relação é amor. O amor é relação. Aí está o papel que deveriam ter tido os homens desde 3.500 anos. Aí está como as hierarquias que vocês poderiam chamar infernais desviaram a pureza de informação, a pureza da mensagem. Durante 47.000 anos, o homem integrou o que vocês chamam o mundo emocional, o mundo astral, o mundo da dissociação, da exteriorização, da compreensão, através da exteriorização. E hoje, vocês esqueceram, confinaram a sacralização da relação. Toda relação é sagrada, toda relação é de essência divina. Apenas o amor é que permite a relação. A relação entre dois seres é como uma relação entre um planeta e seu sol. É um balé, um balé incessante, mas, por vezes, esse balé é falso. Ele necessita de uma intervenção exterior, intervenção de um terceiro fator que virá corrigir, retificar, aparentemente, do exterior, uma trajetória, uma relação falsa. Esse papel é devolvido desde tempos imemoriais a 350 mil anos, desde o que vocês chamam os reinos dos gigantes ao arcanjo Miguel. É ele que impulsiona, é ele que transforma, é ele que desembaraça, é ele que vai queimar o que deve sê-lo, a fim de permitir instaurar a relação a mais harmoniosa possível entre dois seres, entre um planeta e seu sol, entre uma célula e seu núcleo. A vibração micaélica é a vibração específica desse sistema solar, que permite a cada transição restaurar a relação. Estar na relação é amar, estar na relação pode conceber-se tanto no interior como no exterior. Estar na relação é ser si mesmo e não se pode estar em relação não sendo si mesmo. A relação falsificada pelo mental, a relação falsificada pelo julgamento não é mais uma relação, não é mais uma comunicação e ela se torna uma afronta, uma competição, uma fonte de tensão. Meus filhos, eu sou Maria e eu os amo.